Oi gente, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Pela primeira vez eu vou trazer resenha pra vocês dessa marca Buggy Yugi, não sei se vocês conhecem. Esse produtinho aqui tem 280 gramas, Coconut Tropical, uma nutrição power. Eu vou começar falando, maravilhoso cheiro, olha, a consistência dessa máscara. Isso gente, ó, amo consistência sim. Então se você é novo já se inscreva aqui no canal, muito bem-vindo, ative o sino, me sigam em todas as redes sociais. Jus Santana Dicas, Instagram, Kawaii, TikTok, página no Facebook, grupo no Telegram, tudo pra gente ficar junto e colado. Falo pra vocês a composição dela, tem óleo de coco, mais manteiga de tucumã. Recupera fios secos, danificados, age fortalecendo e garantir a hidratação máxima nos fios, tá? Então, ela tem uma composição bem rica de coisas nutritivas. Aqui fala que o melhor resultado, deixar uma touca térmica agindo por 20 minutos, enxague e finalize como desejar. E é assim mesmo que eu usei, tive uma nutrição power, potente, cabelo desmaiado, choroso, muito cheiroso, as pontas brilhosas, maravilhosas, adeus aquele aspecto ressecado, espigado. Eu nunca tinha usado nada da Boogie Oogie, essa máscara que eu ganhei da minha amiga Mayara, do Diário de um Cabelo Bem Cuidado lá no Instagram. Sigam ela, que ela também dá dicas capilares, tem um cabelo lindo e ela resenha vários produtos de várias marcas, todos os preços também, acho que vocês vão gostar do conteúdo dela. E eu tinha muito desejo de testar um produtinho assim do Boogie Oogie, porque a gente gosta de testar produtos diferentes, de marcas diferentes, né? A gente começa a cuidar do cabelo, a gente nunca tá satisfeito, a gente sempre quer, desde a Kerastase até um produtinho de supermercado, é normal. Então, muito obrigada, May, por me mandar esse produtinho, amei essa de coco, achei muito cheirosa, uma consistência boa, rende bastante, enluva bem, uma nutrição potente pra quem tá precisando aí, né, tirar o seu cabelo da UTI na etapa da nutrição, pode investir nessa máscara aqui da Boogie Oogie, tá? Pelo que eu vi, ela vende também na Shopee, tem site, tem Instagram deles, tá? Então é só se jogar aí, se você quiser, essa nutrição e outros produtinhos que eles têm também, mas eu só testei essa daqui por enquanto e já amei, né? E quando der breve, testo outros produtinhos com toda certeza, eu amo, né, etapa de nutrição, meu cabelo, eu amo também, porque meu cabelo é seco, então, quando eu faço nutrição, não vou, meu cabelo fica dias maravilhoso, tem aquele aspecto de seco, de ressecado, então eu amo, daí dá vontade até de ficar se mexendo, é tão maravilhoso que ele fica. E vocês, gostaram dessa diquinha de hoje? Espero que sim! Super beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!